Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e quem diria, um velho amigo está de volta no jogo e a explicação eu juro que preciso saber. O Hedda, galera, o nosso amigo lá de Assassin's Creed Origins está de volta. Como? Eu estou esperando uma explicação ainda. Ele vai aparecer logo ao final do arco de missões com os filhos de Ragnar lá em Leicestershire, sabe? Quando você termina lá, enfrenta o boss, a próxima missão é você voltar para o assentamento e contar para a Hedda, vulgo Cassandra Reversa, o que está pegando, né? O que aconteceu na verdade. Logo depois disso ela vai falar, olha, tem um comerciante novo aí, vai lá trocar uma ideia. E quando a gente chega lá, é ninguém menos que o Hedda, cara. Lá em Origins, esse cara era o mercador, o comerciante, né? Esse menino. E nós comprávamos coisas muito exóticas com ele. Em Odyssey, ele foi substituído pelo Sargon. Lembra da tenda do Sargon? Já que o jogo em Odyssey se passa quase 400 anos antes do Hedda existir. Mas agora, em um jogo com quase mil anos à frente de Origins, ele está de volta. E eu já explico para vocês o porquê eu estou falando que sim, é de fato o mesmo Hedda. Bom, ele vai ser aí o comerciante de itens semanais igual o Sargon, né? Como eu falei agora há pouco. Aqueles itens incríveis que nós temos à venda na loja podem ser resgatados no Hedda, tá? Caso vocês tenham Opala. Opala é a pedra preciosa que agora vai ser a moeda de troca com o Hedda, tá? Lá em Odyssey nós tínhamos os oricalcos, lembram? Aqui se chama Opala. Esses Opalas, eles estão espalhados por todo o mapa, como também podem ser entregues pelo próprio Hedda, caso a gente cumpra aí os contratos que ele tem em aberto. Se a gente interagir com ele, né, e escolher aí a opção de contratos, ele vai ter alguma coisa ali pra gente, sempre. Assim como os itens, esses contratos sofrerão alterações depois de um determinado tempo, tá? Eu espero de todo o meu coração que a Ubi tenha feito isso certo agora, porque em Odyssey, toda semana um navio lendário ou um mercenário pra matar. Mano, era sacanagem. Cadê a criatividade, estúdio, né? Pelo que eu li nas missões de estreia do Hedda, é, Hedda, Hedda, né? Eu tô falando Hedda, mas enfim. Os contratos, eles são legais. Eu espero que eles variem bastante. Assim que você cumprir cada contrato, ele vai te dar opalas e você pode, daí, trocar, né, essas pedras por peças na loja. Galera, assim, a seguir, né, vai surgir aqui no vídeo um mini spoiler, tá? E se você não quiser saber, tudo bem, tem erro não. Eu vou contar até três pra você deixar seu like e ajudar a gente e partir pra outro vídeo, beleza? Um, dois, três. Bom, se lembram que a cada códice, né, que a gente pegava na sede dos ocultos, lá nos vídeos anteriores que eu já mostrei aqui, relatavam sobre uma mulher misteriosa. Essa mulher é a Aya, tá? Porém, o texto, ele estava ilegível pro Eivor. Só nós, jogadores, que conseguíamos ler ali a informação na tela. Quando o Eivor volta pro assentamento e entrega essas páginas, esses códices, pro Haydn, né, o oculto que tá lá no assentamento, olha só o que acontece e espantem-se. Haydn, estou com as páginas do códice que você me pediu. São seis. Ah, maravilha. Temos pouquíssimas escritas dos ocultos originais. Nossa compreensão vai aumentar imensamente. Esses documentos podem ter sido escritos pelos fundadores dos ocultos, inclusive. Mas desconhecemos seus nomes, perdidos na história. Uma escolha deliberada deles, eu acho. Espero que esses documentos esclareçam um pouco esse mistério. Não saberia dizer. Eles estão escritos em uma língua que não entendo. Sabe, o comerciante clandestino Reda tem um documento da mesma época das páginas do códice que você encontrou. Fale com ele se tiver curiosidade de ver. Meus cumprimentos. Rueda, o Haydn disse que você tem uma escritura antiga dos primeiros ocultos. Ah, aquela velharia? Sim, é só uma carta breve, de um oculto para outro. Um dos meus artefatos mais raros. Como acabou nas suas mãos? Um amigo me deu para guardar para ele. O nome dele era Bayek, um rapaz egípcio. Muito bondoso. Não vejo há muito tempo. Muito tempo mesmo. Enfim, a carta está escrita em demótico. Então pode não significar muito para você. Mas fica à vontade para ver. Um aviso, minha amada. Já ouvi inúmeras histórias sobre um códice secreto que circula entre os acólitos de nossas sucursais. Tanto dentro como fora do Império de Augusto. Chamado de Códice de Magas, ele cita você diretamente como uma das fundadoras dos ocultos. Além de colocar sua vida em risco, ele vai contra o que tentamos conquistar com nossa irmandade. Somos justiceiros que repelem a luz dos louvores por nossas boas ações. E devemos viver nas sombras de nossos triunfos. Se você vir qualquer página desse códice, aconselho que a destrua. Mantenha vivo o sonho de nossos ocultos. Não sou ingênuo a ponto de pensar que será fácil. Poucos homens e mulheres são capazes de manter segredos assim por tanto tempo. E pode ser que fracassemos no fim. Mas teremos fracassado em nome da justiça. Cuide-se, meu amor. Minha Iset, minha estrela polar. Mesmo ao fim da vida, permaneço como seu Osiris. Que Horus viva além de nós. Penso sempre em você, minha joia. Na aurora e no crepúsculo. Na lua nova e na cheia. Quando a chuva cai e a respiração de Amon sopra em meu pescoço. Lembro de seus beijos. Bem ali. E vou levar essa sensação até o tom. Caras, eu quase chorei, mano. Ao ver essa carta aí. Até mesmo, né? A voz do próprio Bayek, mano. Mal posso esperar pra ver isso em inglês. Na voz do Abubakar Salim. Porque eu joguei o Origins, né? Inteiro. Em inglês. E pior. O próprio Reda confirmou ser mesmo. O rapazinho lá que interagia com o Bayek quase mil anos antes. Será que esse garoto tem aí um cajado trismegisto aí com ele também? No meio de tanta parafernália que ele carrega, né? Impossibilitando ele de envelhecer. Sei lá, cara. Mano, não tem explicação. Pelo menos até agora, né? O que justifica que esse garoto tá vivo há tanto tempo? Mano, sei lá. Eu vou jogar, né? Pra ver se o game nos revela em algum momento. Pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui nesse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se preparem. E, cara, todo Opala que você encontrar guarda. Porque agora você sabe que sim, teremos um mercador mais que especial, né? No nosso assentamento. E sem contar que na missãozinha ali de introdução com ele, infelizmente eu não tava capturando e tal, Esse garoto, ele fala pra nós que existem outras pessoas iguais a ele espalhados por aí. Então pode ser que tenha outros mercadores com peças diferentes também. E assim que eu for encontrando, eu vou trazendo o vídeo aqui pra vocês, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.